Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Fábio Viegas, Neurocirurgião. Oi galera do canal da Plexo, estamos aqui novamente, aqui o Jefferson, fisioterapeuta. E hoje vamos fazer um vídeo, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, vamos fazer um vídeo só de respostas às perguntas que fizeram nos comentários, por isso que é importante, tá pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aqui nos comentários que a gente responde. Hoje a gente vai fazer um vídeo só sobre as dúvidas, né, que as pessoas estão tendo a respeito do nervo fibular e as patologias que o acometem. Você que está vendo esse vídeo, já deixa o seu like aqui para a gente, tá certo? Vamos ao vídeo. Pessoal, é muito comum a gente receber aqui no canal, então, essas perguntas que são questionamentos muito viáveis para que a gente consiga chegar até vocês e responder, né, de uma maneira mais sucinta e mais breve possível. E o nervo fibular é um dos vídeos que a gente teve bastante comentários, né, doutor Fábio? Com certeza. Então, a gente trouxe aqui algumas, selecionou algumas perguntas para que vocês vejam, né, e claro, também tire suas dúvidas em todo esse processo. Uma das perguntas que a gente selecionou aqui é o seguinte, Boa noite, pessoal da equipe Plexo. Sou atleta de futebol há dois anos. Sinto uma dor na lateral da panturrilha. Uns três dedos acima do osso do tornozelo. Essa dor começa quando eu vou correr. Ela queima e contrai essa região. Quando eu paro de correr, ela acaba relaxando. Alguma ideia do que pode ser? Pode ser uma lesão do nervo fibular, doutor Fábio? Interessante essa pergunta. Visto que, realmente, o nervo fibular, né, lembrando um pouquinho da sua anatomia, ele é responsável pela inervação sensitiva da parte lateral e anterior da perda, certo? Assim como do dorso e lateral do pé também. Como ele disse que está tendo uma dor e uma contração, uma contratura aí na região próxima ao tornozelo, um pouquinho acima dele, eu, sinceramente, não acredito que seja do nervo fibular. Mas em você sendo atleta, uma coisa que é possível que tenha ocorrido aí, de repente, uma hérnia muscular. Isso acontece quando há uma frouxidão, né, da fáscia em determinada região. E aí, toda vez que você contrai, o ventre muscular acaba entrando nessa área que é mais frouxa, né, e isso acaba ocasionando em dor, né, visto que aquela parte do ventre muscular, ela fica apertada dentro daquela área ali defeituosa da fáscia. Seria interessante você consultar, né, um ortopedista especialista em pé e tornozelo para dar uma olhada a respeito disso, porque, dependendo do caso, às vezes é cirúrgico, tá? Tem que pegar, cortar aquela parte, né, que tá da fáscia defeituosa e fazer a sua correção ali para que você não tenha mais isso. Ótimo. Uma outra pergunta interessante aqui que o doutor Fábio respondeu aqui seria assim, ó. Olá, doutor. Tive um acidente de moto e fraturei o acetal. Um fragmento do osso acabou perfurando o nervo ciático e fiquei sem o movimento do pé para cima. Perdi a sensibilidade da metade do pé somente e vou iniciar a fisioterapia em abril, três meses após o meu acidente, o qual foi ocorrido, né? Sinto fisgada de vez em quando. As chances do nervo se recuperar movimentos são boas, doutor Fábio? Ixi, lesão grave, hein? Normalmente as fraturas do acetábulo, né, ali do acetábulo, da cabeça do fêmur, elas acabam envolvendo o nervo ciático, visto que o nervo ciático, ao sair ali da pelve, né, ele passa pelo forame abituratório e ele segue o trajeto na região posterior da cabeça do fêmur, pegando ali o fêmur, o colo do fêmur, então qualquer fratura ou luxação nessa região, é muito difícil o nervo ciático não ser lesado. E em confirmando isso, que realmente o paciente acabou nos relatando, né, que houve um fragmento ósseo que perfurou o ciático, acaba sendo a situação mais grave ainda. Pelo que, como a gente não tá te examinando, então a gente não tem como avaliar isso com fidelidade, pelo que eu entendi, você teve lesão provavelmente só do fascículo fibular, que são as fibras que ficam mais a lateral, né, lateralmente no nervo ciático, e que vão originar o nervo fibular, responsável pela dorsoflexão, né, esse movimento de levantar o pé e a inversão, que é a lateralidade. Se houve realmente essa lesão com óssea, né, o interessante seria que esse nervo fosse reconstruído, o quanto antes, entendo a confirmação realmente dessa lesão. Pra quê? Pra que você tenha, né, a chance de ter alguma recuperação. No entanto, como você falou ali que em abril, né, então três meses após a atualizão, então a atualizão tem sido em janeiro. Já tá chegando no limite, né, aí dessa, de se fazer essa cirurgia, tá, de reconstrução do fascículo fibular no nervo ciático. Então, se você ainda não conseguiu o tratamento, né, de alguma forma, seria muito interessante você acabar, você procurar, né, um especialista da área, tá, nós atuamos aqui na cidade de Ponta Grossa, né, no Paraná, Chapecó, Santa Catarina e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E fazemos consultas online também, tá, pelo site, ali a gente vai passar pra vocês, aqui vai estar escrito aqui no vídeo, e aí vocês entram lá e podem estar agendando essa consulta, caso, né, que eu tire as dúvidas aí com a nossa equipe. Mais uma pergunta, Dr. Fábio, só pra gente, né, liquidar a parte do nervo fibular, que é um dos que mais tem comentários aqui no nosso canal, sobre um paciente que pergunta aqui, que fez um exame de eletroneurobiografia, né, porém não deu nada, ele exame do nervo fibular, mas depois do tempo necessitou fazer a cirurgia do tornozelo. Eu acho que o que ele tá questionando, assim, é essa parte, quando é realmente indicado fazer eletroneuro, qual é o tempo pra que se faça eletroneuro, pra ter o diagnóstico correto. Então, às vezes o paciente chega pro Dr. Fábio lá, com um exame de eletroneuro recente, né, pós-lesão. Vai adiantar alguma coisa, Dr. Fábio? Não, de forma alguma, tá. É de conduta, quando você tem uma lesão nervosa, né, comprovado devido ao achado clínico, logo após o acidente, que se esperem em torno de um mês, tá, de três, quatro, às vezes seis semanas, pra que se faça qualquer exame, seja exame de imagem, que no caso é a ressonância, ou seja, exame funcional, né, neurofisiológico, que no caso aí é a eletroneurobiografia. Por quê? Porque até se completar um mês, mais ou menos, devido ao edema que tem na região, de tecido mole, né, as exame musculares, os nervos também ainda não estão, não têm ainda a sua funcionalidade, né, ainda assim, comprovado o que lesou ou não, porque é muito recente, depende se foi esgarçamento, se foi realmente uma avulsão de raiz, no caso se for do plexo, ou mesmo se tiver uma lesão cortante, né, fazendo ali a sua secção, né, uma lesão em continuidade, a gente não, os exames acabam não sendo tão fidedignos para se identificar, tá, essa lesão em até, como sei lá, antes de quatro semanas. Então a gente sempre recomenda fazer após isso. Agora, para a gente ficar um pouco confuso essa questão da, que você, nos propôs, que você fez uma cirurgia no tornozelo, né, logo após, então assim, a cirurgia foi no tornozelo ou foi no nervo, tá? É muito difícil um exame de eletroneuromiografia, ele acusar, assim, que não tem nenhuma lesão, e aí depois aparecer essa lesão a ponto de ser cirúrgico, tá? Isso é pela experiência que a gente tem aqui, já de alguns anos aí, lidando só com isso, né, com as nervos periféricos. O que acontece é que às vezes a eletroneuromiografia, por ser um exame que é totalmente dependente, né, de quem faz, então depende muito da experiência, né, do médico, da sua formação, então, por isso também que a gente sempre recomenda, tá, quando te pedirem um exame de eletroneuromiografia, procurar saber, né, as recomendações do próprio médico ou de outros profissionais da área, procurem os melhores, sempre, tá, porque é um exame que faz bastante diferença em relação ao prognóstico e a conduta terapêutica aí para o teu caso. Espero aí ter respondido, conseguido, né, atender aos seus questionamentos aí, pessoal, e não esqueçam, se inscreva no canal, dê o like, isso é muito importante para a gente, tá, nossos vídeos aqui, eles só podem, só conseguem ter um alcance, atingir um alcance maior, se vocês visualizarem e participarem ativamente, dando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando, não é isso, Jeff? Isso aí, muito bem, Fábio. Acho que o vídeo ficou legal, ficou bem suficientemente, respondeu as perguntas, então, nos vemos nas próximas oportunidades. até mais, galera, até mais. Até mais, pessoal.